Olá, bem-vindos ao blog e bem-vindos a um vídeo. Vocês devem estar a estranhar que eu hoje trago um vídeo aqui no blog. Pois é, eu decidi fazer um bocadinho diferente para todos vocês, mas de qualquer das formas vocês vão conferir aqui por baixo deste vídeo as fotos dos looks que eu trago então para vocês. Eu trago aqui 4 outfits de propostas para vocês. Vamos começar com o meu look. O meu look eu optei por um look clássico e as riscas que está muito na moda este ano. Aliás, para mim as riscas estão sempre na moda. Nós é que deveríamos saber conjugar o que vamos colocar, o que vamos jogar com as riscas. Então, eu optei por uma saia. Esta saia é de estrapassa à frente. Tem as riscas na vertical e na horizontal. Nós temos que ter sempre em atenção porque as riscas nas verticais ficam-nos mais... Portanto, quem é um bocadinho mais larga tanto na anca vai-nos fazer com que nós sejamos mais estreitas de anca. Portanto, não façam o que o meu fiz nesta saia. Mas de qualquer das formas, eu conjuguei depois então com as riscas na vertical. Na horizontal, dá-nos a sensação que somos um bocadinho mais largas. Mas com as linhas na vertical, já foi cortar um bocado esse efeito e fez com que nós sejamos um bocadinho mais magras. Optei por uma sandália de tacão fino, alto, que deu aqui a este look um charme muito grande. Depois optei por colocar uma camisa transparente que ficou super bonita. É uma blusa simples com folhos que também está sempre na moda, mas é uma blusa básica que fica muito bem com qualquer peça. Para finalizar este look, eu optei por colocar um cinto em tons dourado para vincar mais na zona da cinta e utilizei a malinha. Esta malinha eu mandei vir da Avon. Alguns acessórios que eu trago juntamente comigo eu vou deixar também aqui por baixo das fotografias de onde é que eles são, ok? Vamos agora então para o outfit da filha. A filha optou por utilizar uma saia comprida também às riscas. Esta saia tem uma racha na parte da frente, o que dá mais uma elegância e mostra um bocadinho mais de pele e dá a sensação que somos mais compridas. Mas para ficar um look mais bonito, mais jovem, ela optou por utilizar um crop top super justinho, super cutinho, doado, tem elásticos, o que deu uma graça muito grande a este look. Então podia faltar nos sapatos? Neste caso, sandálias. Ela optou por utilizar sandálias vermelhas com brilhantes, o que ficou super giro neste look jovem. Para finalizar, o que não podia faltar também no look dela foi uma malinha. Esta malinha foi feita por mim, é de tiracola, foi baseada na minha mala que eu comprei na Avon. Portanto, acho que ficou aqui um look super, super giro. E não se esqueçam também, todos os acessórios vão ficar aqui descritos por baixo da fotografia do look dela. Vamos agora passar para o meu look, o look mais descontraído, mas do qual as riscas estão novamente presentes. As riscas e as franjas. Eu optei por utilizar então um top às riscas, preto e branco, com umas franjas, o que deu um charme a esta peça. E como vocês puderam ver, a blusa, ela é de um lado com ombro, do outro lado sem ombro. Fica muito bonito, fica super descontraído. É um look até que se pode utilizar durante o dia. Optei por conjurar com uma calça preta. A calça preta até é bastante clássica, mas com uma dobragem em baixo, dá uma finalização mais desportiva. Para finalizar, não podia faltar as minhas sapatilhas, que eu adorei neste look, foram as minhas sapatilhas. E a minha malinha, que também foi feita por mim, uma malinha feita em ganga. Feita com bocados de tecidos de ganga, eu optei por fazer uma mala completamente diferente. O que ficou também muito giro. Os acessórios que eu trago, mais uma vez, vão ficar aqui por baixo das fotografias do look. Vamos agora finalizar com o look da filha. O look da filha é um look que eu adoro de paixão. São umas calças que estão muito na moda, as calças de ganga com buracos rotas. Ficam muito, muito giras. Fico com um look super descontraído. Estou por conjugar com um top-top super curtinho por dentro. E para finalizar, pôs uma peça também às riscas, que é o que nós estamos a trazer do propósito look para hoje. A camisola é em decote a barco, o que acaba por cair para o ombro. E fica um look super giro. Do lado o top faz um biquinho, do outro lado faz uma zona mais curtinha. Portanto, fica super giro. E neste look não podia faltar dois acessórios que ficam aqui espetaculares para finalizar em beleza. São as sapatilhas e a mochila. Fica super, super descontraído. É um look fantástico para utilizar em festivais. Então, o nosso vídeo de hoje realmente foi este. Eu espero que realmente vocês tenham gostado deste outfit, que tenha sido diferente e que vocês tenham gostado. Eu espero que realmente vocês sintam-se inspiradas para fazer os vossos próprios looks ainda no verão. Porque ainda temos muito verão ainda para a frente e ainda falta algum tempo para terminar. E eu espero que realmente vocês tenham gostado desta nova rubrica. Também de vez em quando fazer um bocadinho diferente. Não sei só, posts em fotografias. Contudo, vai ver logicamente aqui as fotografias que vocês vão ver. Ok? Portanto, não se esqueçam por baixo deste vídeo. Conferirem então as fotografias. Eu espero que realmente vocês tenham gostado deste vídeo. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Até lá. Inspirem-se. Com beijinhos da Cris e da Andrea. Sejam felizes. Transcrição e da Cris 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 e da Cris.